Vandelvan, mais conhecido pelos clientes como Faustin, é garçom há 23 anos. Todo esse tempo no mesmo restaurante japonês. Mas teve que ficar em casa por conta da pandemia. E só agora voltou à ativa, super entusiasmado junto com toda a equipe. Pra mim, pra meus colegas, tá sendo uma alegria muito grande, uma felicidade, né, de termos os nossos empregos de volta, né. E estamos aí lutando pra conquistar cada vez mais o nosso espaço, nossos clientes de volta. Que com o tempo, a gente ficou muito tempo, oito meses parado em casa. Então é uma alegria muito grande poder retornar e trabalhar. Depois do aumento da capacidade de público e seis pessoas por mesa, muitos estabelecimentos estão mais confiantes pra voltar, recontratar as equipes e até mesmo investir em novas frentes de serviço. Nesse restaurante, por exemplo, dos 23 garções, 19 já estão de volta. Novos serão contratados pra atender 178 lugares. E de acordo com o Sindibares, o mercado de trabalho reaqueceu. Das 200 vagas abertas, 20 são imediatas só para garções. E a gente tem todos os níveis. Desde aquele nível mais básico do atendente que trabalha durante o dia, que serve mesa de restaurante de self-service, de quilo, até aquele nível mais avançado, que é o restaurante que tem um pouco mais de requinte. E também aquele nível mais avançado ainda, que é o líder de garçom, que chega a ser um coordenador de salão que entende bastante de atendimento. Onde Faustin trabalha, o recomeço é otimista. Um dos proprietários explica que ficou fechado durante oito meses por conta do alto custo de funcionamento e um público antes reduzido. Já com mais espaço, mantendo as regras sanitárias, é possível recuperar os prejuízos. A mudança do mercado que está acontecendo com o delivery, nós vamos montar uma equipe separada de delivery. Então, serão cozinheiros especializados pra comida delivery e sushi mens. A executiva do Sindibares orienta que algumas vagas precisam de pré-requisitos mais específicos, como qualificação. Hoje, o salário piso da categoria de quem trabalha em bar e restaurante, até previsto na convenção coletiva, é de R$ 1.215. A partir desse valor, é mais as comissões de venda. Cada casa estipula um valor dessa comissão de venda, que vai desde 6%, 7%, 8% até 10% da venda que esse garçom vem a fazer. Então, a gente tem uma variação de quem está ali no salário piso de R$ 1.215, até garçons em Goiânia que chegam a ganhar R$ 5.000, R$ 6.000. Na pandemia, foram 4 mil demissões em Goiânia. Mas essa retomada é uma grande oportunidade de final de ano para empresários e trabalhadores. Faustinho esperou bastante e conseguiu. Comida boa e atendimento ajudam na performance. Mas, como um profissional experiente, ele dá a grande dica para quem está há tanto tempo à procura. A dica é não desistir. Não desistir nunca e vamos conseguir. O prejuízo foi muito grande. Agora é trabalhar, fazer o melhor possível para recuperar isso. Não sei quanto tempo nós vamos demorar para recuperar, mas vamos recuperar, com certeza.